Que alegria estar aqui com vocês, ultimamente eu não tenho conseguido estar tão presente com o filho pequeno, mas só de estar aqui nas palestras um pouquinho, isso já enche meu coração na preparação da palestra, então é uma muita alegria mesmo estar aqui com vocês para falar sobre fé e conversão, um tema muito forte, eu acho, muito real e muito presente na vida de todos nós. Então, como está assim a parte de falar, eu sou psicóloga, sou casada há 11 anos com o Dudu, que eu conheci aqui no grupo de jovens, e nós tivemos cinco filhos. E eu vou refletir um pouco esse tema com vocês, o que eu queria que a gente pensasse aqui hoje. Quando a gente fala em fé, a gente sabe que fé é acreditar, mas acreditar em quê? Como? Eu acredito e isso faz o quê com a minha vida? Quais são os frutos que esse acreditar traz para a minha vida? Então, dentro desse tema, eu quero que vocês hoje olhem para a história de vocês, para a vida de vocês, e a gente vai refletir sobre quem eu sou, onde eu estou e para onde eu estou indo. Quando a gente fala, quem eu sou? Você fala, ah, eu sou uma filha de Deus, eu sou amada, eu sou, sim. Mas então vamos pensar, nós nos demos a vida? Não. Nós nascemos porque a gente quis? Nós nos criamos? Não. Alguém nos criou? Alguém nos quis. E se alguém foram os nossos pais? Também não. Os nossos pais, eles se abriram para que a gente existisse. Eles consentiram, mas com a vontade de uma pessoa que nos queria. Então, quando a gente cria alguma coisa, como que é esse processo de criação? A gente pensa naquela coisa, a gente deseja aquilo, a gente pensa o porquê, o para que eu vou criar aquilo, não é assim? Então, eu queria que vocês já fossem imaginando isso. Deus, Ele nos criou. E quando Ele nos criou, Ele pensou em nós, Ele nos desejou, Ele nos desejou. Ele nos criou para algo. Ele nos criou por quê? Essa consciência, eu sei que todo mundo sabe. Está aqui. Eu não estou falando novidade. Mas vocês acham que a gente vive com essa consciência aqui? Você acha que essa consciência chegou aqui? Quando a gente fala, eu tenho fé, isso é uma coisa que a gente fala às vezes muito fácil, né? Eu atendo muitas pessoas, eu tenho contato com muitas pessoas, às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho muita fé. Tá. Mas essa fé, ela chegou aqui? Porque só quando essa fé chega aqui, que ela dá frutos. Eu posso saber que Deus me criou, eu posso saber que Deus me ama, eu posso saber que Deus existe. Eu posso vir à igreja todos os dias, mas eu ainda não viver como se isso fosse uma verdade. E qual que é a diferença entre saber e viver? Quando eu consigo sentir, quando aquilo chega no meu coração, essa verdade, o que acontece com a minha vida? Tem como continuar a mesma? Não. Tem como eu continuar tendo os mesmos comportamentos, fazendo as mesmas coisas? Não. Como a Pátia falou, a gente fez um retiro em 2006, né? Já tem muitos anos. E ali começou esse processo. Por quê? A coisa é mágica. Tá aqui, chega aqui, plim, mudei. Não. É difícil, né, gente? A gente participa de um retiro, a gente participa de outro, de uma direção espiritual, de uma confissão, de uma missa, de uma novena. A coisa chega aqui, passa uma semana, parece que ela sumiu, né? E tá lá a gente fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas. Caindo nos mesmos, ou a coisa chega aqui, mas na hora que chega um problema, um sofrimento, o que que acontece? Some. Então, hoje eu quero, né, refletir com vocês de uma forma profunda. Pra quê? Durante a vida de vocês, isso vai acontecer, né? A gente, às vezes, esquece. A coisa parece que some do nosso coração. Mas que a gente tenha uma âncora. Sabe? Que a gente vai pegar uma boia, que a gente vai segurar e ela vai, de novo, trazer a gente pra esse lugar onde a gente enxerga a verdade. Onde a gente vê a verdade. E qual que é essa verdade? Então, a primeira coisa. Nós fomos criados por Deus, né? Pra vir neste mundo, para algo. Nós fomos criados com uma intenção. Vocês já pararam pra pensar isso? Por que que Deus me criou? Por que que Ele quis que eu nascesse? E por que que Ele me mantém nessa vida aqui até hoje? É uma pergunta que eu faço pra Ele. Ultimamente eu tenho feito muito. Pra quê? O que que você quer mais de mim? Aonde você me quer agora? O que que você me quer fazendo? Por que? Você me criou. Você me manteve aqui. É uma pergunta que eu quero que vocês façam. Agora. Vai pensando. Aí então, Deus nos cria para algo. Aí, os primeiros anos da nossa vida, é a gente que escolhe? Não. A gente não escolhe a hora de dormir, a hora de acordar. O que que vai comer? Como que vai comer? A escola que vai estudar. A rotina. A gente não escolhe a religião que a gente vai praticar. A gente não escolhe. Durante muitos anos, a nossa história é contada por nós. Nós não. Então, ó. Nós somos criados sem a nossa participação. E os nossos primeiros anos de vida, a nossa história, não é contada por nós. A gente nem tem consciência, né? Quando a gente é criança, a gente nem tem consciência que a gente está aqui para algo, e está contando uma história, nada disso. Então, a gente é mantido nessa vida, por Deus, em uma certa história que a gente não participa ainda. Então, o segundo ponto. Deus nos cria. E o segundo. Ele nos mantém neste mundo. Lá na palavra de Deus fala. Que é... Nós nos movemos, vivemos e existimos em Deus. Então, tudo que existe nesse mundo é sustentado por Deus. Se eu hoje acordei, se vocês hoje acordaram, se a gente está aqui. Se eu tive esses 43 anos de vida, foi Ele que me sustentou neste mundo, na existência. Ele me trouxe a existência, Ele me sustentou. E como eu falei, a gente não conta a nossa história toda. Depois que a gente passa a vida adulta, a gente agora já é consciente. É a gente que está à frente das nossas escolhas. É a gente que está contando a nossa história. Deveria, né? Nem sempre é assim, mas deveria. Mas a gente não conta sozinho. A gente é co-autor da nossa história. Quem que é o autor? É Deus. Porque Ele nos criou, numa certa família, numa certa época. Toda essa circunstância foi Ele. Aí no início, teve os nossos pais que também contaram essa história. E hoje, a gente assumiu. Mas, quem é que comanda a realidade? É Deus. Então, às vezes uma coisa acontece. E eu tenho que incorporar aquilo na minha história e contar aquilo. Então, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente escolhe? Não. Uma doença, uma perda, um término de relacionamento. Às vezes não é a gente que escolhe. Mas aquilo nos acontece. Várias coisas da nossa história, elas acontecem. A gente não contou aquilo, ela apareceu. Qual que é a nossa função? Acolher aquilo que não pode ser mudado e contar. Então, eu tenho várias formas de contar a minha história. Eu posso contar com um tom dramático. Eu posso contar com um tom mais vitimista. Eu posso contar com um tom mais de guerreiro, de alegria, de coragem. Não é assim? Então, segundo. Nós não somos autores. É Deus que nos mantém aqui. Terceiro ponto. Essa história um dia terá um fim. E isso é a única certeza que a gente tem. Não é? Então, eu quero que vocês façam essa ideia no completo. Porque a minha ideia com vocês é que vocês têm uma consciência mais ampla do que a vida, de quem vocês são e do que vocês estão fazendo aqui. Então, pensem assim. Olha, a gente não existia. Deus nos chama a existir em um certo lugar, em uma certa família, em um certo corpo, em uma certa circunstância. E Ele nos traz para esse lugar, que é essa vida. É o nosso lugar? Não. Essa vida é uma passagem que a gente, todos nós vamos passar, para fazer o quê? Voltar para Ele. Percebem? A única certeza que a gente tem, é que a gente veio dEle e um dia a gente estará diante dEle. É a única. E um dia a gente estará diante dEle, devolvendo a Ele os frutos daquela vida que Ele nos deu. Daquele tempo que Ele nos sustentou nesse mundo. E a gente vai estar diante dEle, devolvendo. Vocês percebem que a vida, ela tem um sentido? Quer a gente queira ou não. Quer a gente acredite ou não. Quer a gente tenha consciência ou não. A vida, ela está cumprindo o seu curso. Você nasce, você cresce. A vida vai te apresentando algumas coisas. Você vai fazendo escolhas. E um dia, você volta. Vocês conseguem perceber o quanto é triste? As pessoas que estão aqui, nesse mundo. E que não tem essa consciência. E que você vê, às vezes, sofrendo. Por coisas que vão passar. Que estão aqui, mas não sabem que foram criadas, foram desejadas, foram amadas. E que esse amor as espera. Eu sei que eu gosto de falar sobre essa finitude da vida. Porque quando a gente pensa na vida tendo um fim. A gente começa a pensar como que a gente está vivendo ela. E a coisa que mais me angustia. No contato que eu tenho com os pacientes. É ver isso. É ver essa falta de consciência. É ver pessoas perdidas nesse mundo. Largadas, se sentindo sozinhas. Como se elas tivessem sido jogadas. Como se elas não tivessem sido criadas. Desejadas. Para algo. Para algo. Então, a cada dia. É como se a gente construísse um pouco. A nossa história. Sim, né? A cada dia. A gente constrói um pouco. Quem somos. A gente se molda. E Deus é tão maravilhoso. Que além dele ter feito já tudo isso. Nos criado e tudo. Ele ainda enviou o seu filho único. Para nos mostrar. Como viver. O que fazer. E para abrir a porta do céu. Para nos salvar. Então, você pensa. O próprio Deus. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que nos chamou a existir. Ele se fez homem como nós. Deus. Deus. Nasceu de uma mulher. Foi bebê. Como nós fomos. Foi amamentado. Teve as suas necessidades. Atendidas. Chorou. Teve um corpo funcionando. Igual os nossos bebês. Que às vezes choram. De dor. De cólica. Cresceu. Deus. Teve que aprender a andar. É muito amor, né gente? Ele teve que aprender a andar. Ele teve que aprender a falar. E Jesus Cristo. Mostrou com a vida dele. Né? Quem é o nosso pai? O quanto ele nos ama? Jesus mostrou. Com a vida dele. Que Deus mostrou. Né? Na pessoa de Jesus. Que ele está mais próximo de nós. Do que nós podemos imaginar. Por quê? Porque não bastava Deus ficar lá. E nós aqui. Ele veio. Ele veio. E ele nos ensinou. Como devemos. Viver a nossa vida. Ele nos apontou o caminho. Ele encontrou pessoas. Ele fez milagres. E quando ele muitas vezes. Na maioria das vezes. Quando ele fazia milagres. O que ele falava com a pessoa? A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A nossa fé. Ela causa uma alegria no coração de Deus. Por que você pensa? Por que nós somos criados? Por amor. Se ele nos criou por amor. Não tem nada que possa alegrar mais o coração de Deus. Do que a gente reconhecê-lo. Reconhecer como esse amor que nos criou. E que nos sustenta. E ele falava. A tua fé te salvou. E o que acontecia com essas pessoas que eram curadas, gente? Elas viviam a vida. Ah, então tá ótimo. É, não sei o que. Continuava a mesma. Vocês já viram aquele seriado The Chosen? Alguém aqui já viu? Levanta a mão. Pouca. Se vocês quiserem depois, ou pelo Instagram, se o pessoal postar. Vocês me mandam mensagem, eu vou mandar essa série pra vocês. Chama The Chosen. É a história de Jesus escolhendo os doze apóstolos. Mas o personagem, a história, você consegue assim, clareia todas aquelas passagens. E o olhar de Jesus. E toda vez que ele cura e que ele fala, a tua fé te salvou. Aquelas pessoas, elas ficam outras. Elas se transformam por completo. Que é esse o fruto da nossa fé. É a conversão. Então a fé é um presente que Deus nos dá. A gente tem a nossa parte? Tem. A gente vai conhecer a Deus. A gente vai querer ter uma relação com Ele diária. Com uma vida interior e tudo. Mas. Mas. É um presente que Ele nos dá. Então a gente tem que pedir. Deus me dá uma fé. Quando acontecer. Aqueles momentos difíceis da nossa vida. A gente pedir, Senhor. Aumenta a minha fé. Porque é Ele que sustenta tudo. Tem um propósito para tudo. Então. Por que fomos criados? Por amor. Por amor. E para quê? Para amar. Saímos. De Deus. Somos criados por Deus. E vivemos para amar. Para voltar para Ele. Entregando a Ele esses frutos. Esse tema. Eles normalmente me pedem para falar. Porque na minha história. Toda essa consciência. Tudo isso que eu estou falando com vocês. Apareceu na minha vida. Depois. Que os sofrimentos também apareceram. É claro que eu tive uma conversão lá atrás. Eu comecei a me aproximar de Deus. Mas você fala. Amanda. Quando que foi que. Começou a ter uma vida interior. Mais sólida. Sem muito sentimento. Foi com sofrimento. Quando eu casei. Eu engravidei logo depois. E quando eu estava com 25 semanas. Eu comecei a passar mal. Eu falei com vocês. Eu tenho cinco filhos. E a minha pressão subiu. Enfim. Eu estava grávida da Manuela. E eu fui internada. E ela teve que nascer. Com essas 25 semanas. Com 680 gramas. Ela foi para um TI. Eu fui para outra. E a Manuela viveu só três dias. E aquele momento. Foi para mim um momento que eu falava. Espera aí. Agora isso acontecer. Agora Senhor. Que eu sou sua amiga. Que eu estou aqui. E a Manuela me ensinou. Que eu não tinha um controle das coisas. Que é Deus que controla essa realidade. E que Ele não faz troca. Por quê? Porque Ele já me deu tudo. Ele me deu a vida. Ele me sustenta nessa realidade. Nessa vida. E Ele já me deu a eternidade. O que mais que eu quero? Não tem troca. Deus já nos deu tudo. Então a Manuela foi muito importante para mim. Para eu entender que não era eu. Era eu e Ele. E aí depois eu tive o André. Fiz um tratamento. Com tromofílica. E um ano depois eu engravidei de novo do Gabriel. E quando eu estava com 28 semanas. De novo. Mesmo problema. E aí. Meu médico começou a acompanhar. De uma forma bem próxima. Porque estava. E chegou um dia. Ele falou assim. Amanda. Estava tudo marcado. Mas seu líquido minióxico está perfeito. Vamos deixar para a quinta? Era uma terça. Porque quanto mais tempo na barriga ficar melhor. Vamos. Acordei. Quinta-feira. O Gabriel mexeu. Fiquei toda feliz. Fui fazer o ultrassom. Cheguei no ultrassom. Ele pôs o aparelho de ultrassom. E falou assim. Qual foi a última vez que você sentiu esse menino mexer? Falei. É agora de manhã. Ele falou. Não. Você não sentiu. Ele está morto. E ali. Ali eu falo que foi um momento onde me faltou. Palavra me faltou. Abriu um buraco. Eu não consigo explicar. Mas ali eu achei que a minha fé não seria suficiente. Porque na Manuela foi difícil. Óbvio. Eu nunca imaginei que eu fosse ter que pegar uma filha morta no colo. Abraçar. Despedir dela. E sair da maternidade sem ela. Mas o Gabriel. Eu não imaginei que isso aconteceria de novo. E eu não conseguia entender. Não conseguia entender. Continuei minha vida. Igreja. Rezando. Porque eu sabia que era ali também que viria a resposta. Que viria o consolo. Mas eu sempre brigava com Deus. Eu falava. Não. Não é possível. Cadê a sua bondade? Que eu não estou vendo. Tem momentos da vida da gente que a gente se questiona. E aí. Numa pregação que o Padre Alexandre me chamou. Eu fazendo essa pregação. Eu falei. Como que eu vou pregar? Mas tá. Ele me chamou. E eu acho que as pregações são momentos também que a gente aproxima. E ali. Deus me. Me. Lembrou. É como se ele tivesse pegado os meus olhos. E levantado. E eu. Consegui entender. Consegui enxergar. Esse céu. Essa eternidade. Ali ele me mostrou o que? O Gabriel. Ele não existia realmente nessa vida. Eu não ia amamentá-lo. Eu não ia pegar ele no colo. Eu não ia ver ele crescer. Eu não ia brincar com ele. Mas ele. Ainda existia. Porque. Ele nos cria. E a gente volta. Ele cria esse corpo. Passageiro. Mas uma alma eterna. E ali. Eu decidi que. De onde o Gabriel estivesse. Ele ia ver que a passagem dele pela minha vida. Tinha me tornado uma pessoa melhor. Tinha dado frutos bons. E hoje se eu virar para vocês e falar assim. Eu só agradeço a esse sofrimento. Não só pelos frutos que ele deu na minha vida. Mas por pensar que meus filhos. Nasceram prontos para o céu. E eu tenho certeza. Os que estão aqui eu não tenho certeza. Eles vão crescer. Vão ser livres para escolher. Mas estes. Eu tenho certeza que eles estão no céu. E não tem nada que conforta. Mais um coração. Do que ter a certeza que a pessoa que a gente chama. Está no céu. E aí então. A minha fé. Ela precisou. Crescer. Ela precisou. Encontrar. Razão. O sentimento mais. Já não dava conta. Aquele sentimento de sentir aquele amor. Que é importante. Sentir a presença de Deus. É importante. Mas ele não dava conta. De sanar. Aquela dor. De curar. Aquele buraco. E foi nesse entendimento. Que esse buraco começou. A ser preenchido. Então mesmo com muito medo. Eu e meu marido resolvemos. Viver. Continuar o nosso matrimônio. aberto à vida. Mesmo com todos os problemas. Muitos médicos falavam que eu não podia. Que eu não deveria mais engravidar. E aí uns dois anos depois. Eu engravidei de novo. E o João Lucas. Ele. Eu perdi com dez semanas. De novo. Né. Aquela dor. Meu menino já entendia. Ele queria muito um irmão. Foi muito sofrido. Mas eu. Na minha cabeça. Eu já entendia. Que tinha algo. Naquilo ali. E aí. Um ano e meio depois. Eu engravidei de novo. Da Joana. E gente. Quando eu falo com vocês. Que a gente. Converte. E a gente volta. Eu falo. Meu Deus do céu. Não perde a paciência comigo não. Porque o pessoal temosa. Quando eu engravidei da Joana. O que eu pensei. Deus. Agora. Você vai fazer tudo maravilhoso. Né. Porque não é possível. No do Gabriel. Eu ainda. Eu ainda falava assim com ele. As pessoas vão parar de acreditar. Não sei se eu perder mais um menino. Porque. No Gabriel. Olha pra você ver. Que danada que eu sou. No Gabriel. Às vezes as pessoas atravessavam a rua. Pra não me cumprimentar. Porque. Não tinham o que falar. E aí. Gente. Como vocês acham que foi a gravidez da Joana? A mais difícil de todas. O que que aconteceu? Com 18 semanas. E minha pressão subiu. Meu médico já falou. Amanda. Tomando todos os remédios. Anticoculante. Amanda. Se você conseguir chegar até 28 semanas. Maravilhoso. Mas. Se chegar até 22. Não sei o que. E aquilo eu já comecei. Né. Pensar. Vou passar por aquela experiência de UTI. Bebê prematuro. Já era um trauma. Né. Da Manoela. Mas fomos. Gente. Cheguei nas 28 semanas. Tomando 7 remédios de pressão. Por dia. E minha pressão não ficava baixa não. Fui ter a Joana. Fizemos toda a preparação. Corticóide. Tudo. Joana nasceu chorando. Com 700 gramas. Foi direto para a UTI. Aonde ela ficou. Por quase 3 meses. E aí. Esse processo. Foi muito sofrido. Porque quando eu cheguei lá. Eu vi ela. Não sei se vocês já viram. Bebê prematuro. Esse tema é muito pequenininho. Já tinha tido a Manoela. E é uma impotência. É uma solidão. Absurda. E eu falava. Meu Deus. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. E eu só pedia. Nossa Senhora. Me ajuda mãe. Me ajuda mãe. E ali a gente foi. Dia após dia. E. Né. Com o coração na mão. Mas as coisas foram acontecendo. E a Joana. Essa experiência. Ela veio comprovar. Que a gente não conta essa história sozinho. Por que gente? Eu não tinha como resolver aquilo ali. Eu não tinha como. Eu não tinha como fazer como que minha filha vivesse. Eu não tinha como fazer como que ela saísse. Eu não tinha como garantir absolutamente nada daquela história. A única coisa que eu tinha para fazer era confiar. Acreditar. E assim foi. Dia após dia. E todas as dificuldades que Deus colocou. Foi para mim. Foi para mim. Porque o que ele queria me mostrar. Amanda. Eu estou junto de você. Eu conto com você essa história. E ali. É como se eu tivesse me rendido. É como se eu tivesse. É como se ele tivesse. Me colocado numa situação tão impotente. Tão impotente. Que eu falei. Cansei. Tá bom. Vou conseguir. Vou parar de tentar pegar. As rédeas de tudo. E ali a gente foi para casa. Joana está aí com dois aninhos. Forte. Sem sequela. Trazendo alegria para a nossa casa. Ela é a alegria. Hoje da família. O irmão é apaixonado com ela. Então. O que que eu quero mostrar para vocês. Que a fé. Ela é esse presente. Mas que às vezes vai vir por um caminho. Difícil. Mas é Deus sabe. Deus sabe. O que que ele precisa colocar na vida de cada um de nós. Qual que é a dificuldade. Ou não é nenhuma dificuldade. Mas nós estamos contando essa história com ele. Eu poderia contar essa história aqui de uma forma muito revoltada. Não poderia. E dizer. Deus não existe. Olha o que que aconteceu comigo. Mas é justamente o contrário. Ele existe. Ele me conhece profundamente. Ele não me largou nesse mundo e me jogou não. Ele me criou por amor. Ele sabe qual a resposta que eu posso dar para ele. Ele sabe quais são os obstáculos, as dificuldades e os desafios que eu dou conta de superar. E ele me chama. Como chama a cada um de vocês. Na história de vocês. Então nas perguntas que eu fiz no início. Quem somos? Somos filhos de Deus. Somos filhos do amor. Fomos criados por amor e para o amor. Onde estamos? Nessa vida? Mas onde? Cada um no seu lugar. Nessa família. Nessa circunstância. Com essa história. Com esses problemas. São problemas que eu consigo resolver? Resolva. Agora são sofrimentos que eu não tenho o que fazer? Aceite. Aceite. Aceite a perda. Aceite a derrota. O fracasso. Tenha um bem precioso nisso. Tenha um bem precioso. Saber aonde estamos. Abraçar a nossa circunstância. A nossa história. Ela é fundamental para a gente dar esses frutos. E para onde estamos indo? Para o céu. Inevitavelmente. Se Deus quiser o céu, né gente? Mas inevitavelmente. Nós estamos indo para o fim dessa vida. Nós estamos caminhando em direção ao eterno. Ao definitivo. Enquanto nós estamos nesse mundo. Nós estamos caminhando. Nós estamos contando uma história com Deus. Nós estamos nos construindo. Nos moldando. Eu e Ele. Através daquilo que Ele me apresenta. Enquanto nós estamos vivendo. Nós temos a oportunidade de fazer, de refazer, de construir, de aprender, de cair, de levantar. Mas chegará um dia. Onde a nossa história. Se fechará. E por isso muitas vezes vem a angústia da morte. Porque estamos vivendo uma vida sem sentido. Como se a gente tivesse sido criado, largado, jogado nesse mundo. Estamos indo para o nada. Isso não é verdade. Nós fomos criados por amor, para o amor. E Ele nos quer de volta. A fé gera audácia. A fé gera coragem. Para quê? Para viver nessa vida. Para mudar o que tem que ser mudado no nosso coração. Se a sua fé não gera em você uma coragem, não gera em você uma audácia, não gera em você um movimento, saiba. Ela está morta. Ela está só aqui. Ela não chegou aqui. Se a sua fé não fez em você mudanças de comportamento, de visão. Ela está só aqui. E ela precisa chegar aqui. Senão ela não dará frutos. E o que eu desejo para vocês então? Que nesse dia, vocês possam renovar a fé de vocês. Como Amanda? Eu estou olhando para a história de vocês. Recontando essa história. Sob o olhar amoroso de Deus. Ao lado daquele que esteve com você em todos os instantes. Cravando os seus pés na sua realidade. Por pior que ela seja. Mas levantando os seus olhos para a eternidade. Quando a gente olha para a eternidade. Muitos problemas desaparecem. Porque muitos problemas são de apego a esse mundo. A nossa imagem. Aos nossos sonhos. Aos nossos desejos. Faça esse exercício hoje. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Que vocês deixem que essas palavras caiam no coração de vocês. Não desistam. Deus está conosco. Do nosso lado. Ele anseia pelo nosso olhar. Pelo nosso reconhecimento. Pelas nossas palavras. Atenção. E pelos nossos pedidos. Ele nos quer de volta. Peça a Ele. Senhor, aumente a minha fé. Eu quero me comprometer. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Eu quero viver consciente de quem eu sou. De onde eu estou e para onde eu estou indo. Ao ouvir. Ao ouvir essa música. Eu quero que vocês. Vão deixando. Essas palavras. Essa realidade. Que possa ter se aberto para vocês. Cair no coração de vocês. Peçam. Peçam ardentemente. Para que Deus. Os dê a fé. Para que esse amor. Gere um impacto na sua vida nesse dia. E que você saia daqui. Com coragem. Com coragem. De abraçar. A vida que Ele está te propondo. E com amor. Dar os frutos que Ele espera de você na eternidade. A vida que Ele espera de você na eternidade. A vida que Ele espera de você na eternidade. A vida que Ele espera de você na eternidade. A vida que Ele espera de você na eternidade. A vida que Ele espera de você na eternidade. A vida que Ele espera de você na eternidade. Tchau.